Agora, Arbiteca, eu gostaria de saber, tipo, quem é a tua fonte de inspiração quando se trata de arte plástica? Bem, citando o nome de outros artistas, ou em si, apercebam que tem dois. Tem dois. E quais são os outros? Um deles é o chamado mesmo, Vops Moma. Vops Moma? Vops Moma. Sim, Vops Moma. E o outro é Danik Bumba. Danik? Sim, Danik Bumba. Estes são mesmo angolanos? São mesmo angolanos, porque realmente as suas pinturas são uau. Um, o caso do realismo é Fera, que é o Danik Bumba. Certo. E já o Vops Moma, o caso de criatividade abstrata, olha, é excelente. E aí, olha, não tem como, não tem como, não tem como. Traga o livro, o quadro assim, todo bem ilustrado, eu vou ficar aqui tendo bem babado, olha pra ele. E aí, nem muito. Eu sou bem, bom apreciador de arte, olha, parabéns pela arte que tu fizeste aqui. É, tipo, eu não tenho palavras para ver o quão lindo é. Agora, gostaria também que, antes de darmos aquela sequência na nossa conversa, ou melhor, ainda fica de lado, vamos dar sequência na nossa conversa, queiram vir tudo, né? Mas, só para realçar, daqui a pouco vamos falar um bocadinho sobre como é que surgiu a ideia. Ele vai descodificar, visto que a arte, olha, a arte não é só arte de nada. Até a arte, arte plástica, também envolve códigos. E, normalmente, os artistas trazem, trazem alguns significados, para além de significados, mensagens também nesses quadros. E ele vai desmentir algumas coisas que estão ali. Mas, antes, vamos voltar na nossa conversa. Alberto, quem que te levou a criar esse nome? Albiteka. Bem, Albiteka, a princípio, me chamavam de... Atg. Atg? E, o que significa Atg? Atg significava o slovo do meu nome, o nome completo, que é Alberto Teca Bunga Pedro. Ok. Mas, apenas falei isso, tirei o Pedro, e ele disse o Atg. Não, até Atg. E, é mais esse nome, é de Atg. Depois comecei, vendo, vendo, não, a pessoa, o cliente, quando eu me pesquisava, na internet, via vários Atg, via vários Atg, via vários Atg, via vários Atg, via vários Atg. E, é muito certo. E, então, quando eu conheci o Vops Moma, foi ele que, que desse iniciativa de trocar o nome. A princípio, ele pesava, ele se chamava de Alberto, porque também Alberto faz parte do nome dele. E, então, ele pensava tanto, então, me chamava de Albi, Albi. Depois, daquela conversa que nós tivemos no primeiro nosso encontro, então, ele trocou o nome, disse, não, Albi Teca. Albi Teca, aporte a Deus, que o nome é Albi Teca, e eu falei, uau. Gostaste do nome? Gostei do nome, então, tive que ir na internet, no Facebook, já era o meu. Pesquisar, também, se tem algum outro Albi Teca, depois. Sim, 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 na realidade, na realidade, não encontrei mais nenhum com o nome de Albi Teca, apenas encontrei uma, mas não é angolano. Ok, e era a mesma Albi Teca? Não, Alba. Alba Teca, então, já ganhaste. E, então, já ganhaste.